Olá galerinha, olá meus inscritos, tudo bem? Aqui me fala é a Letícia e eu estou aqui para trazer mais um vídeo E bom galera, estou aqui de novo no nome da Letícia E bom galera, no último episódio eu não dei tchau até porque o vídeo estava muito longo, tive que cortar ele Por isso que eu não dei tchau gente Deixa eu pegar esse ovo né, que daqui a pouco eu estou precisando A gente estava fazendo a nossa casa no último episódio E eu já decidi fazer de novo né, porque ficou... E daqui a pouco, quando eu terminar esse vídeo, eu vou fazer a área de construção Oi Ai gente, eu sempre caio aqui Mas eu vou fazer assim Pronto, agora eu não caio Não creio, acabou minha madeira Nossa, ele está cheio de porquinho Ai que... Peraí gente Galerinha, voltei E estava comendo Eu dei pausa no vídeo e deu né Vamos comer aqui né E vamos deitar né, porque já está de noite Tá passando rock story Tá passando rock story, a minha novela Eu amo muito essa novela Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu pegar logo essa madeira aqui né Deixa eu ver Aqui Aqui E a gente ainda precisa de dinheiro para fazer o nosso telhado O dinheiro Ahn... Madeira para fazer o nosso telhado Olha só Só uma coisa Antes de começar essa nossa reunião Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estarmos os 3 trabalhando Aqui, ó. E madeira. A gente tá precisando de madeira, né? Bastante madeira. A gente tá precisando de madeira. A gente tá precisando de madeira. Gente, faz horas que eu não tô falando. Jesus, desculpa, gente. Gente, cara, faz horas que eu não tô aqui falando, né? Desculpinha. É que eu não fico muito assim falando. Na, 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 na. Sabe, gente, eu tô morrendo de fome. Tô morrendo. Daqui a pouco eu vou morrer, né? Comer. Gente, tem bastante... Lá pra gente fazer qualquer coisa, outra cama, né? Aqui, deixa eu vir aqui pra cima. É. Deixa eu vir aqui. Gente, daqui a pouco eu vou gravar a área de construção. E eu acho que vai dar pra construir só uma boneca, até porque minha bateria tá ficando ruim, né? Tá acabando. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. Aqui. Pegar logo, né, gente? A gente pegou bastante madeira Então assim eu acho que já dá pra gente fazer Pela metade, né Já vai começar Eu tenho que instalar isso aqui Vamos instalar Pra nossa bateria já ficar carregada Será que funciona? Do bateria Save Deixa eu ver como é que ela é, né Mas enquanto isso Vamos lá no nosso Minecraft Pronto Deixa eu ver aqui Hum, pirata Daqui a pouco eu quero ver o vídeo do Authentic Não Não creio Não tô crendo nisso Eu comprei Meu Deus Vou jogar esse aqui fora Não quero isso Ai, ai Pronto, joguei Meu Deus Tudo bem Rock you Deixa eu colocar aqui E a gente vai ter que pegar a madeira De novo Vocês tão vendo que a minha madeira já tá acabando Dá pra ter pegado mais, né Mas como a gente gastou fazendo aquele negócio ali Eu nem vi que eu tava fazendo aquele negócio, cara É sério Olha, bastante negócio de que vou plantar aqui Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pronto Gente, tô vendo o que tá acontecendo aqui com o Zack, né Pra quem não vê Rock Story Quem vê Rock Story Coloca aí nos comentários Agora vamos transformar aqui Eu acho que dá, né Oi gente, isso é o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostar já deixe seu like, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos Beijo, amo vocês e tchau, tchau